O Jovem do Jovem do Jovem do Jovem do Jovem do Brasil O Jovem do Jovem do Jovem do Brasil O Jovem do 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 Jove resultados negativos, o momento que está acontecendo e aí senti o jogo, mas que fique bem claro que eu saio muito esperançoso, principalmente com as peças que o 2-0, o Maílson, a equipe toda, teve muito bem, só que no futebol todo mundo sabe, não adianta eu apresentar números aqui e a capacidade do adversário, criando mesmo, criando menos, mas teve capacidade de definir o resultado. Obrigado. Obrigado. Então, o Júlio Milha teve mais uma vez essa dificuldade de criar e não conseguir marcar. A gente já tinha também perguntado anteriormente o que você iria fazer com a suspensão do Thiago Costa, né, Augusto Seder foi um pouquinho impecuado, mas ele também não conseguia criar ali no meio campo, e assim que o Júlio Jair entrou, a gente já percebeu uma revolução do Júlio Milha, principalmente aqui pela esquerda com o Renan Castro. Que mudanças você pode promover nesse sentido para o jogo da Chapecoense, visto que o Júlio Milha pode terminar essa mudada na manutenção? Eu respeito muito à tua observação, mas a minha leitura como técnico nós criamos em muito primeiro tempo, em muito. Eu falei de três situações claras de gol, de gol, e outras que não foram tanto claras, elas foram melhores no primeiro tempo. Nós não tivemos a definição, aí sim eu concordo contigo, mas na criação nós tivemos bem. E depois as mudanças, quando o Maílson cansou, o próprio Augusto, que não é a função dele do nome de criador, criar jogadas, é mais o Maílson, que é esse homem de ligação que eu conversava com vocês assim, ele fez isso. E a questão das trocas, principalmente o fiado entrou bem, é mais uma opção que nós temos, mas é mais uma opção, o Maílson também não estava tendo a oportunidade, o próprio Augusto teve bem. É, nós temos que, a partir de agora, tirar como parâmetro, principalmente no primeiro tempo, produzir, devolver, criar, mas finalizar. Se a gente tivesse feito um daqueles gols no primeiro tempo, que eles confortam o adversário, infelizmente não aconteceram. Eles saíram na frente, depois não conseguirem, não conseguimos e não tivemos a capacidade dele. Agora é claro que a notória, táxi, tua qualidade técnica, foi poderante hoje também. Sim, sim, a gente tem que ter essa grande consciência. E buscar a solução, eu vi que o João vem com uma missão. Eu não vi vender sonhos, mas eu sei que o torcedor está indignado. Todos estão, eu também estou muito indignado, mas eu não vi vender sonhos. Nós viemos aqui para trabalhar em cima da realidade. E eu peguei no clube, a gente usa muito essa expressão de trocar o pneu, o carro andando. Mas ele não está andando em baixa velocidade, ele está andando em alta velocidade. E nós temos essa consciência. Mas pode ter certeza que mesmo do 3 a 0 hoje, pelo que eu vi, o primeiro tempo, está muito próximo à nossa vitória e vai ter que ser todo o respeito dos nossos aniversários, mas seja na quarta-feira. A questão emocional é a segunda vez que isso acontece com o Joinville. Toma um gol, sente demais esse gol e em sequência fala outros dois e o aniversário mata o jogo. Como trabalhar isso? Porque é pressão, a torcida com certeza vai pressionar ainda mais, principalmente se o Joinville terminar na lanterna do campeonato, da classificação. Como trabalhar esse gestão emocional para que o time não sinta tanto quando sofreu a reversa durante o jogo? Entra um pouco a vivência do técnico, né? Traçar para eles essa tranquilidade. Eu sempre costumo usar uma frase no vestiário que tem que ter desempenho. Desempenho, jogar bem e tirar o resultado. O futebol, ela tem essas variadas. Se você sai na frente, continuar produzindo para dentro, estar fazendo por mim, definir a partida. Se você sai atrás do computador do resultado, que é normal, mantém o equilíbrio e no momento de fraqueza ou de qualidade, nossa e fraqueza do adversário, você vai esperar quando seu senhor bate ou buscar o resultado. E a gente viu que ele sentiu de novo quando tomou o gol. Perdeu a naturalidade. E aí pega um adversário equilibrado, que vive um grande momento. Então vai ser mais a questão mental, eles voltarem a pegar a confiança, produzir o que nós produzimos, é parâmetro no primeiro tempo e aí finalizar. E ter o entendimento que o torcedor vai cobrar. É normal, está indignado, todo mundo está indignado. Mas nós colocamos o Joinville nessa situação. E eu posso falar nós porque eu também. Eu tomei uma decisão de assumir nessas condições e eu sabia da minha responsabilidade. E é nós que vamos tirar o Joinville dessa situação. Agora é o momento de encarar a situação diferente e ter personalidade para resolver ela. Agora dentro dessa tua observância de que você veio a trocar o pneu com o carro andando, sem demérito à terminologia qualidade técnica, a qualidade técnica de alguns jogadores não aparece em função do funcionamento físico. E você trouxe o Ederson Nunes como auxiliar, mas continuou com a preparação física da comissão técnica anterior. Isso tem interferência ou teve interferência nessa primeira semana, nesses dois primeiros jogos ou não? Não, porque eu busquei informação do profissional, do grupo que estava aqui. E deixa eu explicar. Nós fomos em meio campeonato. Fisicamente, quem tinha que se preparar foi numa pré-temporada com 40 ou 50 dias, que não sei exatamente. 42 dias. Ali naquele momento tinha que se preparar. E não é só a preparação física, a responsabilidade do atleta. E se o atleta não teve essa noção, essa responsabilidade de 40 dias, e eu fui atleta assim, 40 dias, que é extremamente satisfeito e é um tempo longo para preparar, foi a responsabilidade do atleta. E aí o que nós temos que fazer, principalmente quem está jogando? É jogo, trabalho em tático, descansa e já pensa no outro. Não vai ter uma recuperação física, porque se eu der uma carga desses atletas que estão mal condicionados fisicamente, uma carga elevada de trabalho físico, provavelmente vai estourar ou eles não vão ter condição para correr no jogo. Então agora é só descansar e a questão física identificar e ficar refém, porque o Maílcio e o Augusto também estavam sem ritmo de jogo. Então fisicamente baixaram e eu tive que fazer a sorte. Vamos entrar no Rio e agora aqui, então. Vamos aqui no WebCatarina. Isso é uma obra do Aze. Quando dá. Tudo em dia. É? Mais umazinha aqui. Eu sei que é a nossa. Eu vou todo um banhaquezinho. Vamos lá. É Luiz Mendes, da WebCatarina. Eu queria saber só assim. O João Imbi atuou muito bem no primeiro tempo. Tanto é que no intervalo foi com empate de 0 a 0. O que tu acha que faltou na atuação para o segundo tempo, a mesma do primeiro tempo, para não sair com esse resultado inferior ao Marcelo Dias na tua estreia sobre o João Imbi? Sim, concordo. No primeiro tempo foi superior. Os números, criação. Só no último terço da definição que não tivemos a capacidade. O Renato Alente fez duas, três, três defensas. Aquela do Cris que entrou, ele deixou aberto a jogadura, fez um milagre. Talvez ele tenha mudado completamente. Ele já devia ter um segundo tempo. Ficava desconfortado pelo adversário. No entanto, eu falei para eles no intervalo, eu corrigi principalmente o lado direito. O Marcílio estava tendo um desinquido que tinha mais jogadores, corrigido defensivamente. Mas pediu para eles continuarem concentrados e produzir que nós estaremos muito próximos da vitória. O que foi determinado foi o gol da bola parada. E aí ficou confortável para o adversário. Aí vem a carga emocional, aquilo que a gente já sabe. A cobrança, a grandeza que é um clube, a responsabilidade dos atletas. O mundo cai na cabeça deles. E aí eles não tiveram mais a naturalidade de saber que tem que equilibrar primeiro para depois buscar o empate e a mirada. Agora, para buscar essa mirada no campeonato, para finalizar. Chegou o Pedro Vitor, que estava no lado do André. Estava no lado do André. Estava no lado do André. E você foi caixa ativo na última entrevista. O Zé, meu João, realmente, o João Vitor tem que trazer reforço, tem que trazer reforço no meio de defesa e ataque. Até os próximos jogos, você vai ter esses jogadores em posições, como já tem hoje no jogo do Vitor? Eu acho que o Pedro Vitor, sim. Outros jogadores, a gente não tinha mapeado o gruminho, né? Que estava praticamente certo. E aí o guardião atravessou, que a gente ia ficar descansado, que era um jogador de qualidade, de velocidade, que chegava, que colocava a camisa e jogava. E agora a gente tem que ir em busca de outros jogadores. Uma coisa do Pedro Vitor, eu acredito que quarta-feira ele está em posição. A gente tem essa preocupação. Eu terminei a semana passada de trazer reforços, mas está muito difícil. E aí eu tenho que fazer o que? Canalizar energias para um povo montar melhor estratégia. Fazer o que a gente fez no primeiro tempo. Criar e ganhar o jogo. É isso que eu tenho que canalizar. Porque nesse momento, eu não posso ficar lamentando muito. Porque não fui eu que fiz essa formação de grupo. Talvez não ter jeito equilibrado, mas eu tenho que achar solução. Eu também não posso lamentar, nem a diretoria lamentar por aquilo que aconteceu. Nós temos que achar solução nesse momento. E buscar ela com o que tem aqui. Não achar que vai muito. Chegar aqui, o cara botar a camisa e fazer melhor. A gente não conta com os sonhos que eu falei. A realidade é essa. Nós temos que trabalhar em cima dessa realidade. E trabalhar para buscar a melhor realidade. Miltex, cabeça apresenta, está encaminhado? Ou o Maílson hoje tem uma resposta boa. De origem, é o meio. Eu queria ter ele para todo mundo. Pode ver que quando ele saiu, nós perdemos o nosso meio campo. Então, ele vai ter que jogar nessa condição física. Talvez uns 45, mais 15 no segundo tempo. Mas se ele ajudar com qualidade, que nem ele ajudou hoje, depois eu criei outras alternativas. Legal. Música